CELINE JOHN é uma das vozes mais conhecidas e admiradas do planeta. Difícil quem não conheça, por exemplo, a música tema do filme Titanic. A cantora esteve afastada dos palcos e das gravações para cuidar do marido, que morreu em janeiro deste ano. Agora, CELINE JOHN se diz pronta para voltar aos estúdios e já tem até data marcada para lançar um novo disco, dia 26 de agosto, segundo anunciou a gravadora Sony Music Friends. A cantora canadense, com 220 milhões de discos vendidos em todo o mundo desde o início da carreira, em 81, revelou que uma das canções do novo disco é uma homenagem ao falecido marido. Depois de shows em Paris, no final de junho e início de julho, agora CELINE JOHN vai fazer uma turnê pelo Canadá, passando por Montreal e Quebec. CELINE JOHN